Amar. A questão é dar valor para quem te ama de verdade. Quem ama aceita defeitos, porque na vida ninguém é perfeito. Às vezes, são as escolhas erradas que te levam ao rumo certo. Esse é um dos trechos do livro Da Leitura à Escrita, Universo que me Habita, Literatura Infantil e Juvenil em Rede. Resultado da 11ª Mostra Literária da Rede Recria. São 120 textos e esse que eu leio aqui na abertura é de autoria da aluna Stephanie Padilha, de 14 anos, das Mãos Solidárias. E esse conjunto de 120 textos é organizado pela escritora e professora Nil Kramer, que nos brinda com a sua presença aqui em mais uma edição do Café com Letras, digamos assim, abrindo o programa do Café com Letras na TV Câmara em 2019. Essa é a nossa primeira gravação, digamos assim. Nil, sempre uma honra poder conversar contigo. Ai, obrigada pelo convite. Para nós também é muito importante esses espaços, né? Para que a gente possa divulgar esse trabalho, que é um trabalho lindíssimo e necessário. Eu comecei aqui lendo, como eu disse, da Stephanie Padilha, que é uma das alunas que deram origem, então, a esses 120 textos organizados aqui nessa compilação. E eu gostaria que, antes de nós comentarmos sobre o livro especificamente, tu colocasses pontos sobre o próprio projeto da Rede Recria, que foi tema aqui do Café com Letras em meados do ano passado. E agora tu retornas, dando satisfação, prestando contas à comunidade de mais uma edição envolvendo aí mais de 100 crianças, né? Num trabalho bem volumoso. É, na verdade, o projeto da Mostra, ele é um projeto, então, que acontece já há 11 anos. E que ele sempre é... Ele tem algumas pessoas que encabeçam, né? E que fazem com que o projeto continue acontecendo, né? E é bom a gente citar aqui o Délcio Antônio Agliardi, né? Que é uma das pessoas que, desde o começo do projeto, puxa o projeto e faz acontecer. A Heloísa Coimbasiquete, enfim, né? Tem essas pessoas que são pessoas-chave, assim, dentro desse processo. Durante esses 11 anos, o projeto, ele sofreu algumas modificações, né? Porque ele é um projeto que ele acontece com verba pública, né? Então, ele é um projeto que hoje, ele é uma realização da Associação Criança Feliz, que é a entidade que desenvolve o projeto. E com dica e faz, né? Que são parceiras, então, da associação. E o apoio do Departamento do Livro e da Leitura da Secretaria Municipal de Cultura também, que é um parceiro bem necessário e importante, né? Essas entidades, elas todas, digamos assim, fornecem alunos que possam participar das oficinas? Então, sempre tem uma demanda muito grande de entidades, né? Essas entidades, então, é legal a gente falar que entidades são essas. Porque, às vezes, eu falo entidades e as pessoas relacionam com outros significados até da palavra entidade, né? Eu tinha um editor que proibia usar entidade nas matérias, que dizia, ah, entidade religiosa. Mas é que, tecnicamente, é o termo que a gente usa. Então, são entidades que desenvolvem trabalho, né? No contrário da escola e na área da assistência, dentro da periferia da cidade, né? Então, atendem crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. E jovens também, né? O ano passado, nós tivemos 30 e poucas entidades. Esse ano, nós tivemos 19 entidades, sendo que... E é bastante igual, né? Mesmo tendo reduzido, já é um número. Mas essa redução, ela veio... Ela foi necessária porque também houveram modificações dentro da estrutura metodológica do projeto, né? Porque o projeto, ele prima também por essa questão da parte da educação, essa parte da metodologia, né? Algumas modificações como... O ano passado, o projeto aconteceu em seis meses. E vale lembrar que esse projeto já chegou a acontecer durante um ano, né? O que é um ganho imenso, né? Mas no ano passado, ele aconteceu em seis meses e esse ano, ele aconteceu em três meses. Então, em função desse pouco tempo que a gente teve, a gente precisou readequar toda a estrutura dele. Mas sem tirar o olhar da parte de capacitação dos educadores, né? E foi uma experiência muito bacana. Quer que eu te fale o que teve de diferente? Sim, quantos educadores nós tivemos aí, por exemplo, quando tu fala da... Que é interessante mostrar isso, que até chegar aqui nessa compilação de textos dos maiores ou dos menores dos alunos, há também esse preparo do corpo docente. Exato. Que tu está citando aí. Então, quantos professores envolvidos, de que áreas e como é que se deu a capacitação deles para daí iniciar, se iniciarem as oficinas, digamos assim? É, esse cuidado que a gente tem em capacitar os educadores, né? Antes da realização das oficinas propriamente ditas, ele vem porque grande parte dos educadores que atuam na rede, né? Que atuam nessas entidades, muitas vezes não tem formação na área de literatura, né? Enfim. Então, é importante que eles tenham esse primeiro contato, assim, né? De capacitação, para que eles possam depois serem multiplicadores. Então, a gente teve... A gente tem 19 entidades, algumas entidades participaram dois educadores, né? Da parte de capacitação. Isso de forma voluntária? É porque quando a entidade, ela se propõe, ela se inscreve a participar do projeto, já está implícito... Indica que vai ter o... Exato, que vai ter essa parte de capacitação. Que legal isso aí. O que aconteceu de diferente foi que, nos anos anteriores, a gente tinha um período todo de capacitação dos educadores, né? E depois, esses educadores iam para as entidades e eram os multiplicadores. E esse ano, o que aconteceu? A gente teve a capacitação inicial dos educadores, que aconteceu num dia. Então, a gente concentrou, né? Porque a gente teve que readequar em função do pouco tempo que a gente teve para desenvolver o projeto. E depois disso, a gente teve uma gama, vários outros convidados, oficineiros, que até vou citar o nome, são pessoas super interessantes e que fazem parte da cena cultural caxiense. Essas pessoas foram diretamente nos bairros e nas entidades e lá desenvolveram as oficinas diretamente com os educandos, né? Com as crianças, os adolescentes e os jovens e os educadores também. E é um público exclusivamente em vulnerabilidade social ou há exceções também? Não, é o público atendido dentro da área de assistência social, né? E aí a gente teve, como oficineiros, a Adriana Antunes, a Alessandra Reck, a Adriana Camelo, que é ali da Biblioteca Pública, né? Vamos conhecidíssimos aí da literatura local. Isso, a Ana Cardoso, que é escritora, professora. Já esteve aqui também. Exato. A Ângela Lavorati, a Cláudia Micaelsen, o Carlinhos Santos. Nós tivemos o Chiquinho de Vilas, que é uma figura super... Ah, o Chiquinho de Vila fez até rima aqui numa gravação. Sim, e tem um trabalho lindíssimo, né? Sensacional. O Délcio Agliardi também foi oficineiro, a Heloísa Basiquete, a Líria Becker, a Natália Bianchi, a Patrícia Giuriatti e eu. E o nosso olhar é também assim, olhar, sim, a questão, o foco é a literatura, né? A produção escrita, a leitura. Mas a gente tem um olhar também voltado para a questão da arte e educação como um todo. Tanto que se tu for ver, alguns desses convidados, eles não atuam necessariamente diretamente na área da literatura. Por exemplo, a Natália Bianchi, ela é artista plástica, mas ela fez um trabalho lindíssimo que linkou as artes plásticas com a literatura. Então, a gente também tenta ter esse olhar de transversalização dentro da arte e educação. Porque hoje em dia, se a gente parar para pensar, as linguagens todas estão entrelaçadas e elas conversam, né? Eu li um texto ali, em formato de poema, de uma menina na faixa dos 14 anos. Na edição passada do Café com Letras, isso há quase um ano, tu trouxeste que uma menina é de 7 anos, outra é de 11. Então, há uma variação grande de faixa etária aí. Sim. Nós estamos falando de crianças na faixa de 6, 7 anos e vai até o final da adolescência, por aí? Esse ano a gente aumentou um pouco a faixa etária, porque também mudou, né? A gente mudou algumas coisas do regulamento também para se adequar. Mas é em torno de 12 anos até os meninos que são atendidos no CAS e no CASM, né? Então, a gente vai ter meninos aí até de 18, 19 anos. Aumentou um pouco a faixa etária. E aí, como é que se dá no sentido, tudo bem, vocês capacitam os educadores de modo a lidar com o público em vulnerabilidade social e também com uma faixa etária que muda, porque estamos tratando aí uma criança de 15 anos para 18, embora sejam só 3 anos, a diferença já é bem grande de compreensão, de acompanhamento no próprio processo educacional, um está numa série ou está no outro, como é que vocês fazem para unificar as metodologias e, digamos, o nível de compreensão de quem tem 18, não é o mesmo de quem tem 14, 15? Como é que vocês chegam a essas crianças? Boa pergunta, ótima pergunta. Quando nós estávamos montando esse time de oficineiros, a gente também teve esse cuidado, né? De ver pessoas que a gente pensava que teriam um ideal afinado também com o projeto. E na hora de eu montar a tabela das oficinas, eu, enquanto educadora, enfim, né? Alguém que trabalha na área da educação, eu tentei também ter esse cuidado, como eu já conheço as entidades do ano anterior, enfim, né? Porque eu sempre visito as entidades para ver como está andando o trabalho. Então, eu já tenho mais ou menos uma noção, né? De como é o trabalho. Então, eu tentei ter esse olhar. Bom, o Chiquinho de Vilas, eu acho que o trabalho dele vai ser melhor aproveitado se for realizado no CASE, no CASE-M, né? A linguagem da Alessandra Reck, de repente, tem mais a ver com tal entidade. E a partir daí, eu fui montando esses cronogramas, né? Também com esse olhar. E a reação da gurizada? Porque quem for ler o livro, vai deparar com uma variação grande de formatos. Alguns textos mais curtos, outros mais longos. Linha poética em estrofes, outro prosiado. Então, os exercícios de gêneros literários são os mais variados possíveis. Isso é provocado por vocês? Ou o próprio aluno tem contato com as tipologias e daí ele mesmo escolhe? Eu sei que existe uma fase preliminar, assim, que o aluno desenvolve os textos e depois você seleciona. Alguns entram em coautoria e por aí afora. Mas como é que foi esse processo do aluno se adequar a um gênero e aí depois ele desenvolveu o texto? Eu acho que o grande barato desse projeto... Eu sou apaixonada por esse projeto. Não tem como tu trabalhar nesse projeto e não ser apaixonado por ele. Claro. Porque tu tá ali presente e tu vivencia ele, assim, na prática. O grande barato desse projeto, e que eu acho que é isso que é transformador, é que esse projeto, eles propõem a trabalhar no âmbito de seduzir a criança, o adolescente e o jovem pra questão da literatura e da escrita. Porque, geralmente, dentro da educação formal, a gente tem algumas restrições que fazem parte mesmo da educação formal. Então, às vezes, o professor tem um tempo limitado pra desenvolver as atividades em sala, enfim. E, às vezes, tu acaba não tendo, de repente, a possibilidade de desenvolver isso de uma forma mais lúdica, sedutora, criativa. E esse projeto, ele vem justamente pra propor isso, pra seduzir eles, né? E por isso também a questão de transversalizar com outras linguagens. Por que que eu citei a Natália Bianchi? Porque ela fez todo um trabalho de leitura de imagem, né, na entidade em que ela esteve, pra chegar depois na parte da leitura da escrita, da decodificação das palavras, né? Porque se a gente parar pra pensar, a gente não lê só as palavras, nós não decodificamos só as letras. A gente lê tudo à nossa volta o tempo todo, né? Sim, cria um ambiente, né? Exato, exato. Então, assim, os oficineiros, eles levam as atividades e tentam, na medida do possível, contemplar, né? Tanto a prosa quanto o verso, né? Mas, é claro que, na prática, durante as oficinas de produção, o aluno, a criança, o adolescente, o jovem, ele vai acabar optando pela escrita da maneira como ele mais gosta, né? Então, alguns gostam mais de verso, outros gostam mais de trabalhar com prosa, né? Com o texto interiço, né? Enfim. Então, aí, é parte do critério deles, assim, né? Como nós sempre fizemos no Café com Letras, Neil Kramer, vamos dar uma pausa, então, aqui na abordagem da obra, que resulta, então, da 11ª Mostra Literária da Rede Recria. São 120 textos de adolescentes e jovens, na faixa dos 12, os 18 anos, mais ou menos. E chamar, então, as dicas do leitor. Roda a vinheta aí. Então, as dicas do autor, vou pedir que, brevemente, a Neil Kramer, que já é cancheira aqui, de Café com Letras, compartilhe com quem está nos acompanhando neste momento. Autores, obras, podem ser lançamentos desconhecidos, clássicos, que, por um motivo ou outro, tu entendas que quem está do outro lado nos acompanhando neste momento, tem que ir atrás dessa indicação aí da Neil Kramer. Eu sempre me ative muito ao poema, né? Eu me identifico mais com o poema, como escritora também, trabalho com o poema. Mas, como educadora, eu estou revendo algumas obras, assim. Então, o último que eu acabei de reler é Clarice Lispector, A Hora da Estrela, que é um clássico e sempre atual. E eu acabei lendo A Hora da Estrela quando era a leitura obrigatória da URGS. Exato. É em função disso também que a gente acaba relendo para trabalhar em sala, né? Isso mesmo. E eu reiniciei também a releitura agora do Grande Sertões, do Guimarães Rosa. É um tomo violentíssimo. Exato, exato. É longo. É. Os neologizos e tal. Exato, exato. Mas legal. Neil Kramer, e ainda continuando, como é que se dará o prosseguimento? Porque a rede recria, na verdade, é uma grande mobilização literária encabeçada com o apoio do poder público, mas toda a comunidade se reúne. Haja visto os nomes que tu citas aí, que vêm das mais diversas frentes, desde o processo de coordenação, educadores que participam e depois os próprios alunos envolvidos. Quer dizer, é uma rede enorme que se envolve com isso. Estamos na 11ª edição, vocês entregam a obra consolidada. Teremos a 12ª, enfim, como é que prossegue a iniciativa? Como eu te falei, esse é um projeto, pela beleza dele e pela beleza do que ele se propõe, ele sempre é importante, isso que tu falou, né? Porque nós temos, tem eu, enquanto coordenação, tem a entidade que é a Associação Criança Feliz, que é onde, que também trabalha emprestando funcionários, né? Material, enfim, né? Essa coisa toda. Mas a gente tem vários voluntários que fazem parte dessa rede, né? E que contribuem também para que o projeto aconteça. Além de outras pessoas que também trabalham diretamente, que é legal a gente citar que a Giovana e o Doug, né? Que são os ilustradores sempre. Ah, os ilustradores de Gil e Doug, eles geralmente assinam as obras. Isso, isso. E o Dinarte também, que cuida de toda a parte de diagramação, né? Então, todo esse cuidado é toda parte do olhar do Dinarte, assim. Mas a gente tem também voluntários que estão ali conosco todo ano. A Vânia, que trabalha aqui na Câmara, ela sempre é a nossa mestre de cerimônias. Uma querida, uma amada, assim, sempre disponível. Esse ano a gente teve a participação também do espetáculo de abertura, que também foi o pessoal que voluntariamente foi lá e fez um espetáculo lindíssimo, que foi com a Mais Stedley, com o Dinarte, com o Vini Rocha, né? Que eles têm um trabalho de contação de histórias, que eles estão iniciando agora, né? Que o grupo se chama O Brinquedo Chegou, que foi um espetáculo lindo. Então, sempre tem várias pessoas que acabam se envolvendo, né? Direto ou indiretamente. Os próprios educadores, as entidades que abrem as portas pra nós. E que, por exemplo, esse ano nós tínhamos como meta, por causa da readequação do projeto, atender 12 entidades. E, de repente, a gente estava com 19 entidades e daí a gente se perguntou como a gente não pode deixar de atender essas 19 entidades. Então, a gente foi lá e, apesar da readequação, a gente se readecou de novo pra poder contemplar, então, essas 19 entidades. Porque a gente vê que tem essa demanda, né? Que parte das entidades. Então, os educadores, sempre disponíveis e também apaixonados pelo projeto e que se dedicam muito, né? Se entregam bastante nessa parte de organização e da produção dos textos, né? Mas, enfim, a continuidade depende, então, basicamente da Secretaria Cultura. Exato, exato, né? A gente sempre tem essa dependência dessa verba, né? Que é a verba que faz o projeto acontecer, que é a verba que vem do poder público, né? Que esse ano nós tivemos, então, a parceria direta do Condica e da Faz, né? É claro que daí tem toda essa outra parte ali que eu te falei do Departamento do Livro da Leitura, assim, que estão sempre presentes. A Elô também. A gente tem uma comissão organizadora, na verdade, né? Que é a Sibeli Rosa, a Sibeli da Rosa, que é a gerente da Associação Criança Feliz, o Délcio Antônio Agliardi, a Heloísa Baciquete e eu. Então, a gente tenta pensar toda essa parte estrutural, assim, do projeto num primeiro momento, né? E como é que se dá, não sei se vocês têm esse acompanhamento, mas estamos na décima primeira edição. Quem participou lá das primeiras, já se passaram aí pelo menos 10 anos, ou quase isso. Como é que é a evolução do adolescente, do jovem que participou desse projeto com o passar dos anos? O sujeito publicou um texto aqui, foi iniciado a literatura de uma forma ou de outra. Vocês chegam a ter, bah, aquele cara lá se tornou escritor, ou ele conseguiu, a partir do projeto, se interessar, estudou e hoje está numa universidade. Vocês chegaram a ter esse retorno? Nós temos o retorno, sim, que eram crianças e que hoje são adultos e quando sai o projeto, ou quando tu tem contato, bah, eu participei de tal edição, com aquele orgulho, sabe? A gente tem crianças que participaram e que vêm participando durante... Lembra da Giovana que esteve aqui conosco no ano passado? Claro. A Giovana estava lá de novo esse ano. Que bacana. E lembra que ela falou que ela estava escrevendo um livro e tal? Então, isso é mágico, sabe? Sim. Sem falar... Quando fosse mentir... Nossa, entendeu? E de crianças e adolescentes que dizem abertamente, porque durante as oficinas, quando são as oficinas que eu trabalho, por exemplo, eu sempre pergunto, tu gosta de ler, gosta de escrever? E aí, tu tem esse feedback deles que muitas vezes eles dizem, ah, que não, mas eles não têm a dimensão exata da leitura e da escrita. E quando acaba a oficina, eles têm outra ideia do que a leitura e a escrita, entende? Sem falar no fato de que tem oficinas assim que tu sai emocionado. Teve uma oficina que aconteceu agora, esse ano, em que as crianças fizeram uma corrente na porta para que eu e o oficineiro, que era o Délcio Agliardi, não saíssemos. Então, tem coisas assim que são emocionantes, sabe? Então, esse projeto é transformador na vida dessas crianças, sabe? Que legal. Nessa reta final do programa, nós temos aí pouco menos de cinco minutos, digamos assim, e tu és conhecida também pelo teu trabalho como escritora. O que que tu poderias nos antecipar aí que nos próximos meses possa gerar a pauta ou obra sobre a qual tu estejas trabalhando, algum lançamento? Enfim, como é que está a tua vida aí como escritora, assim, do ponto de vista pessoal como escritora? Eu estou com muitos textos lá, produzidos, e eu estou em processo de organização, né? De um próximo livro. E eu estou naquele período em que tu não... que nome eu coloco nessa criança, sabe? Ah, não tem o título ainda. É, não. Eu estou indecisa entre dois títulos, assim. Sim. Mas eu estou organizando os textos que eu tenho e tem algumas articulações com algumas possibilidades de editora, assim. Então, agora esse próximo vai sair por editora, provavelmente. Mas aí tu queres fazer conto, poesia... Vai na poesia de novo. Poema, aham. É minha verba, é minha verba. Última vez tu trouxeste uma proposta bem inovadora, dentro da chamada literatura cantoneira, uma capa em formato de jeans, o kamikaze, né? Isso, isso. Com variações poéticas. É uma publicação alternativa, né? Que tem a ver com a técnica cartoneira, né? Tu pretende surpreender nessa linha ou vai um livro formal de poesia mesmo? Eu estou com um montante de textos bem significativos, né? Então, eu tenho textos que são maiores e eu tenho textos que são mais curtos. E daí, pensando em aproveitar todo esse material que eu tenho, possivelmente pode ser que em breve eu organize alguma coisa também num formato de publicação alternativa. Não propriamente um livro cartoneiro, assim, né? Porque a gente tem outras possibilidades, como o fanzine, por exemplo, né? E o fanzine, ele tem vários formatos, né? E daí eu penso em, de repente, pegar esses textos que são mais curtos e fazer uma espécie de breviário, né? De repente, como um formato de fanzine e os mais longos, enfim, de repente, organizado aí para o livro, para uma editora. Pô, que legal aí. Você tem um formato alternativo, até de baixo custo e depois algo mais numa linha de antologia e tal. Pode até fazer uma caixinha, um box, pô, não faltam alternativas aí. Mas, por enquanto, eu tenho publicado ainda bastante no ambiente virtual, né? Revistas de literatura e arte contemporânea, enfim, coletâneas. Só que daí fica mais segmentado, né? Se bem que as pessoas ali, hoje em dia, compartilhando por rede social, Facebook e coisas... Nossa, eu tenho feedbacks fantásticos, assim, nossa, de pessoas repostando textos meus, pessoas que eu nunca vi de toda parte do mundo, sabe? Eu acho que as redes, se elas forem bem utilizadas, as redes sociais, hoje em dia, elas são importantíssimas, assim, para a divulgação do trabalho, né? Principalmente na área de literatura. Então, eu quero te agradecer imensamente, Neil Kramer. Deu aqui umas beiradas, digamos assim, do que pode vir aí, do ponto de vista da carreira literária. Mas, dentro do foco principal aqui, abordamos da leitura à escrita Universo que me habita, literatura infantil e juvenil em rede. É resultado, então, uma coletânea de 120 textos de adolescentes e jovens, da 11ª amostra literária da Rede Recria. Foi, então, pauta do Café com Letras desta semana. Quero te agradecer. E ainda fica aí um minutinho para uma saudação final. Eu que agradeço muito, né? Repetindo o que eu falei no início, esses espaços são super importantes, né? Principalmente quando a gente trabalha com projetos, assim, né? Que tem financiamento público. Porque fica evidente, né? Os resultados que a gente tem com esse tipo de projeto e a importância da arte dentro da educação, né? Porque a arte, ela é transformadora. Ela vai muito além do aspecto estético, técnico, né? Quando a gente fala da palavra, a gente também tem a dimensão curativa, que para essas crianças, esses jovens e esses adolescentes é fundamental, é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, querido. Acabamos de conversar, então, com a professora e escritora Nil Kramer. Continue acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho